Tanta coisa aconteceu nesse tempo todo que você teve fora. A gente tava comemorando o final feliz do que podia ter sido uma tragédia. Ai, como eu senti falta disso aqui tudo. Isso tudo, de todo mundo. Mas... Mais do que tudo é de você, Bela. Amor, a gente já sofreu demais. Não vamos mais dar corda pra esse assunto, não. Eu entendi a sua posição. Foi uma escolha que você fez. Ai, fui barra, sabia? Fui barra, você não sabe o sufoco que eu passei. Eu também vivi dias muito difíceis. Eu fiquei muito triste. Mas eu não guardo o meu cor, não. Eu sei o quanto sua família é importante, a sua carreira. E eu acho também que eu não tava preparada pra me casar agora. Sabe que eu também não? Eu acho que ia ser uma forçação de barra. A gente é muito novo ainda, né? Quer dizer então que você ainda não desistiu da gente? Imagina, que isso? Nunca, nunca, nunca me passou isso pela cabeça. Me escreve, me liga sempre que você puder. Eu vou te ligar todos os dias. Ligação internacional é muito cara. Você já vai estar estudando em Los Angeles. E mesmo seus pais bancando... Olha, Bela. Durante todos esses dias... Pornei pensando com calma... E... E cheguei a uma conclusão. Dane-se o Jim Case, as aulas de Jiu-Jitsu, dane-se Los Angeles... Dane-se as vontades dos meus pais. Dane-se tudo, Bela. Que o mais importante pra mim é você. Não tem nada no mundo mais importante do que você pra mim. Peraí. Peraí, eu não tô entendendo. Você tá querendo dizer... Vou desistir de viajar, sim. Vou poder te ligar todos os dias. Eu só queria viajar lá mesmo pra poder casar com você. Sabe, isso daí, o custo só era pretexto pra gente... Pra eu querer ficar com você pra sempre. Mas eu acho que eu fui egoísta, sim. Empolguei tanto com as... Com as propostas do meu pai de viagem, carro, mordomia. Sabe, essa viagem toda paga. Que acabei esquecendo do mais importante. Que é você. Esquecido que você... Quer. Que você acha. As suas vontades. Os seus desejos. Os seus planos. Ô, Mauro, eu nunca te vi falando assim. Tão maduro, tão adulto. É, Mauro, a gente tem que crescer, né? Eu só quero saber se você... Tá comigo nessa. Eu te adoro. Eu também. Então eles voltaram, Eva? Quer dizer que eu vou ser finalmente o pai de verdade? Tô, Fábio. Ai, tá bom. O pai que me leva pro boliche, que me leva pra comer pizza, me leva no maracanã, me dá presente, me leva no cinema. E ainda por cima faz a minha mãe esquecer um pouquinho de mim dos meus boletins. Ah, e você acha que o Roberto não vai se preocupar com as suas maravilhosas notas de matemática, né? Maninha, pra isso servem os pais que não são pais de verdade. Pô, o Roberto nunca vai poder me aborrecer, porque senão crise familiar e baubar o casamento. Ah, peraí, peraí, vocês estão pondo a carroça na frente dos bois. O Roberto veio apenas fazer uma visita pra mãe de vocês, entenderam? Ah, mas eles vão voltar sim, vó. Com certeza, eles se adoram, não vivem um sem o outro. E não vai ter crise nenhuma não, tá, Fábio? Mas eu também tô torcendo pra que tudo dê certo. Pô, o Roberto foi a coisa mais legal que já apareceu na vida da mamãe. E de quebra na minha também, né? Poxa, eu não sou de ferro e preciso ser paparicado de vez em quando, gente. Pô. Beijo de cinema, paparinha. Que pena que você nunca pode ser dessa toca pra ver o que a vida tá fazendo com os outros lá fora. Porque o beijo que o Romão deu na Bela foi o máximo. Fico sem fôlego só de lembrar. Ah, o Paulo e o Roberto estão me tão trancados naquele escritório há séculos, né? Parece que o Cupido resolveu tacar frestinha pra todo lado dessa academia hoje. Nem todos os lados, Jílio. Nem todos. Ah, não desanima, Magali. Olha, o telefone vai tocar agora, só você ter um pouquinho de energia positiva. Sabe o que que é, Magali? É que as linhas estão congestionadas, entendeu? Mas daqui a pouco o telefone acaba tocando, só você ter um pouquinho de paciência, de fé. Ah, Jílio, eu queria ter nascido em outra época. Sabe, quando os homens eram mais românticos, quando havia mais glamour, as mulheres de luva fumando com piteira e os homens de chapéu abrindo a porta das carruagens pra elas entrarem, assim como o Daniel Daylis com a Michelle Pfeiffer.